Jornal da Cidade é um oferecimento de Automoto Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores da TV Itajubá. Hoje é 6 de maio de 2016, sexta-feira. Estamos iniciando a edição do Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Vamos ver quais são as manchetes do dia de hoje. O caso Débora Oliveira terá júri popular. E a averiguação dos cadastros no Bolsa Família começaram a ser feitas. E a comissão volta hoje o parecer do impeachment no Senado. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal da Cidade. E o acusado de matar Débora Oliveira terá júri popular, decide o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E advogado de defesa diz que não recorrerá da decisão. Em Belo Horizonte, no último dia 28, três desembargadores julgaram o recurso em sentido estrito, que foi interposto pelo réu Benedito Mauro Divino, acusado pelo assassinato da estudante itajubense Débora Oliveira, em agosto de 2013. E no bairro Jardim das Colinas, bloquetes foram trocados na rua José Alves de Sene. No bairro Novo Horizonte, diversos trechos da rua Alexandre Mendes Brito foram consertados. E no bairro Varginha, a rua Dário Pereira Gama e o entorno da Praça Professor Júlio dos Santos foram totalmente recuperados. E a ação de atualização cadastral 2016, que inclui a averiguação e a revisão cadastral do Bolsa Família, começou a ser feita. Em Itajubá, cerca de 600 famílias receberam uma carta avisando que os dados encontram-se desatualizados. Essas pessoas, para que não percam o benefício, necessitam comparecer ao Centro de Controle Social e Gestão de Benefícios. Quem não recebeu a carta, mas ainda não atualizou o cadastro, também deve comparecer ao Centro para fazê-lo. As famílias beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica e do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, também serão convocadas para atualização dos dados. A revisão cadastral do Bolsa Família tem como objetivo atualizar os registros das famílias beneficiárias do programa que estão com as informações no Cadastro Único desatualizadas há mais de 24 meses, conforme estabelece a portaria GM-MDS nº 617, de 11 de agosto de 2010. A revisão cadastral da Tarifa Social de Energia Elétrica está prevista na Resolução Normativa da ANEL nº 572. A averiguação cadastral consiste na verificação das informações registradas no Cadastro Único por meio do cruzamento da base nacional com outras bases de dados do governo federal, a fim de identificar possíveis inconsistências e adotar medidas para o tratamento e atualização das informações. O Centro de Controle Social fica na rua Umbelina, que era dia, nº 133, no bairro São Vicente. Para maiores informações, ligue no telefone 3692-1757. E a seguir, assistam. Comissão vota aparecer o impeachment no Senado. Em cinco pontos, saiba como está o jogo. Cunha corre risco de cair nas mãos de Moro. Saiba o que pode acontecer com o ex-presidente da Câmara. Daqui a pouco a gente volta. Jornal da Cidade é um oferecimento de... Alto Motoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. E na próxima quarta-feira, dia 11, o Senado deverá decidir se dar início ao processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff e, com isso, afasta temporalmente do cargo até o julgamento. Para que isso de fato ocorra, porém, é preciso de uma série de trâmites determinados pela legislação sejam cumpridos. Entre eles, a votação do parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, pela Comissão Especial do Impeachment. A expectativa é de que Dilma seja mesmo afastada na semana que vem. Enquetes realizadas pelos jornais com os senadores apontam para uma vitória folgada do sim, ou seja, da admissibilidade do processo contra ela. O que está em jogo neste caso é o tamanho dessa vitória. Quanto maior ela for, menor será a chance de a presidente ser absolvida no julgamento final pelo Senado. Avaliam os políticos e analistas. Entenda os próximos passos do processo no Senado e o que está em jogo. O primeiro passo é o que já aconteceu. No último dia 17 de abril, a Câmara dos Deputados decidiu por 367 votos a 137 pelo início do processo de impeachment contra Dilma. Eram necessários 342 votos para o avanço do processo. A presidente é acusada de atentar contra a legislação por ter assinado decretos de suplementação orçamentária sem autorização do Congresso e pelas pedaladas fiscais, manobras que consistiram no atraso de repasses a bancos públicos que, segundo a acusação, configuram operações de crédito entre o governo e as instituições financeiras controladas por ele, o que é ilegal. A defesa da petista nega irregularidades e a ocorrência de um ato passível de uma punição extrema como o afastamento. A Câmara, porém, tem a prerrogativa de apenas autorizar o início de um processo. A decisão final é do Senado. Diante disso, foi criada, a exemplo do que ocorreu na Câmara, uma comissão de senadores para analisar o tema. Escolhido como relator, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, concluiu que há indícios robustos de crimes fiscais que poderiam justificar a perda do mandato presidencial. Segundo passo, em que fase está o processo? Na última quinta-feira, ontem, o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, rebateu as acusações do relatório de Anastasia apresentado no dia anterior e afirmou que o afastamento de Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro do mandato de deputado federal e da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal mostra que houve desvio de finalidade por parte dele no impeachment e pediu a anulação do processo. Hoje, a comissão especial irá votar o relatório de Anastasia. Independentemente do pra cá, a decisão final caberá ao plenário da casa. Terceiro passo, o que será decidido na semana que vem? Na votação do plenário do dia 11, na quarta-feira, ainda não estará em jogo se Dilma deve ou não perder o mandato com base nas acusações descritas pelo pedido de afastamento apresentado pelos advogados Janaína Pascoal, Miguel Reale Jr. e Hélio Bicudo. Os senadores apenas deverão dizer se vêem indícios para a instalação do processo. Caso a maioria dos senadores 41 dos 81 votos assim decida, a presidente seria afastada por até 180 dias para aguardar o julgamento final. Se isso de fato ocorrer, ela será comunicada da decisão e terá seu salário cortado pela metade. Dilma poderá ficar no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, durante o processo. Com isso, Temer assumiria interinamente o cargo já na semana que vem e passaria a despachar do Palácio do Planalto, montar sua equipe ministerial e etc. Quarto passo, como seria a sequência do processo? Em caso de aval do plenário, na semana que vem, a tramitação terá sequência na Comissão Especial do Senado, que permaneceria inalterada, mantendo inclusive o mesmo presidente, Raimundo Lira, do PMDB de Pernambuco, e o relator Anastasia, mas já sob a orientação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Essa seria a chamada fase de instrução do processo. Após colher depoimentos e analisar o material sobre as acusações, entre outros procedimentos, o colegiado emitiria um novo parecer. Não há um tempo predefinido para isso, diferentemente do que ocorreu nas etapas anteriores. Tudo dependeria das diligências a serem realizadas. O parecer da comissão, agora chamado de sentença de pronúncia, seria então levado ao plenário da Casa para votação, em uma sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O documento é aprovado, caso obtiver o apoio da maioria dos senadores, 41 deles, senão o processo seria encerrado e Dilma voltaria ao cargo. Com a aprovação, seria convocados então a acusação e a defesa para fazerem suas alegações. Em seguida, os autos do processo seriam enviados ao líder do judiciário. É nesse momento que o julgamento final seria marcado. Quinto passo, o julgamento e o fim do processo. Na Câmara, Cunha presidiu a sessão do impeachment. No Senado, porém, as coisas acontecem de forma diferente. No dia do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal comandaria os trabalhos como um juiz. Os 81 senadores seriam os jurados, que definiriam o futuro da ré, no caso Dilma. A sessão incluiria, por exemplo, exposição e debates entre acusação e defesa. No fim, haveria votação nominal nos mesmos moldes da ocorrida na Câmara, com todos os senadores indo ao microfone proferir seus votos. Se dois terços, ou seja, 54 dos 81 senadores dos parlamentares, decidirem pelo impeachment, a petista perderia definitivamente o cargo e ficaria inelegível por oito anos. O vice Temer assumiria definitivamente a presidência da República até o fim do mandato, que seria em 2018. Embora não haja um prazo para que os trabalhos sejam concluídos, Dilma só poderia ficar afastada aguardando o julgamento por, no máximo, 180 dias após a abertura do processo pelo Senado. Afastado do cargo de deputado federal por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, a situação do agora ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, é considerada sem precedentes por juristas. Real no Supremo Tribunal Federal, desde março, decorrente das investigações da Operação Lava Jato, o parlamentar corre o risco de ver seu processo cair nas mãos do juiz federal Sérgio Mouro, caso venha a perder o mandato. O jurista Dalmo Dallari explica que, apesar de o Supremo ter aprovado a suspensão do mandato de Cunha, ele permanece com o foro privilegiado. Ou seja, ele não perde o cargo, mantendo, inclusive, seu salário de R$ 33 mil, mas é afastado de forma cautelar e não pode exercer funções parlamentares. O Supremo pode afastá-lo enquanto durar o processo, mas não pode tirar o mandato. Só a própria Câmara pode fazer isso. Se ele for condenado no Supremo, a Câmara é comunicada e o plenário vota pela perda ou manutenção do mandato. Acusado de receber mais de R$ 5 milhões em propinas de contratos da Petrobras, Cunha sofre duas ameaças de perda definitiva do mandato. A primeira, no próprio Supremo Tribunal Federal, o Supremo tornou Cunha réu em 3 de março passado por suspeitas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não há prazo para que o julgamento ocorra, mas se a Corte determinar a condenação, a decisão é remetida à Câmara, que em plenário vota pela manutenção ou perda do mandato. A segunda ameaça contra Cunha está no Conselho de Ética da Câmara, onde ocorre um processo por quebra de decoro parlamentar. A matéria se arrasta desde novembro em razão de manobras executadas por Cunha. O Conselho avalia se Cunha mentiu na CPI da Petrobras quando afirmou não possuir contas no exterior, fato questionado pelas descobertas da Lava Jato. Se uma das duas possibilidades se concretizar e Cunha for caçado, ele perderá o foro privilegiado. Assim, abrem-se as chances de o Supremo Tribunal Federal remeter os autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo juiz Sérgio Moro. O pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o PMDBista fosse afastado foi feito em dezembro do ano passado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e estava parado até agora, nas mãos do relator do caso do Supremo, o ministro Teori Zavascki. Na madrugada da quinta-feira ontem, uma decisão liminar do ministro colocou uma pausa aos 459 dias de Cunha como presidente da Câmara dos Deputados. Janot já havia elencado 11 motivos para sustentar o afastamento do parlamentar. Entre eles, havia a suposta ameaça ao ex-relator do processo contra ele no Conselho de Ética, deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo. Cunha se defende e, em entrevista coletiva concedida em frente de sua residência em Brasília, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, Cunha disse que respeita a corte, mas que não pode deixar de contestar e estranhar a decisão. Há pontos a serem contestados com muita veemência, afirmou o deputado afastado. Cunha disse ainda que sua defesa não teve tempo para o devido contraditório. Afirmou também que faltou tempo para os ministros ficarem sabendo da integridade do voto do relator, ministro Teori Zavascki. E o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu na última quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um novo inquérito para investigar o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. No mesmo pedido, o procurador cita o deputado federal, Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, e o ex-deputado e atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. O pedido será analisado pelo ministro Teori Zavascki, relator do processo da Operação Lava Jato. A investigação está baseada em um dos depoimentos de delação premiada do senador Delcídio Domaral. Segundo o parlamentar, em 2005, durante os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CMPM dos Correios, criada para investigar denúncias do Mensalão, Aécio Neves, então governador de Minas Gerais, enviou emissários para barrar quebras de sigilo de pessoas e empresas investigadas, entre elas o Banco Rural. Um dos emissários era Eduardo Paes, então secretário-geral do PSDB, informou o senador. Conforme relato de Delcídio, o relatório final da CPI, da CPMI, foi aprovado com dados maquiados e que Paes e o deputado Carlos Sampaio também tinham conhecimento dos fatos. Em outro pedido de abertura de inquérito nesta semana contra Aécio Neves, Janot cita supostos crimes cometidos pelo senador Infurnas, empresa subsidiária da Eletrobras. O pedido também cita declarações de Delcídio do Amaral. Por meio de notas, Aécio Neves, Carlos Sampaio e Eduardo Paes negaram as acusações. Aécio defendeu as investigações e declarou que tem convicção de que as investigações deixarão clara a falsidade das citações feitas por Delcídio. Sampaio disse jamais ter agido para proteger quem quer que fosse na CPMI dos Correios. E Paes afirmou que nunca pediu benefícios para Aécio Neves durante os trabalhos da CPMI. Jornal da Cidade é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. E agora vamos falar sobre a economia. O dólar entrou nesta sexta-feira com queda de 0,01% a R$3,54. E o euro entrou com alta de 0,17% e começou o dia a R$4,04. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá, que é de sol, com muitas nuvens e não chove. As temperaturas variam bastante, com mínimas de 16 graus e máximas de 28 graus. E nesse momento aqui no estúdio faz 21 graus e a umidade relativa do ar está a 83%. E atenção você, web espectador, registrou algum acontecimento no seu bairro através de seu smartphone e gostaria de compartilhar com outros moradores? Pois é, envia o seu vídeo para nós. A TV Itajubá agora disponibiliza um espaço para você construir as matérias junto com a gente. Não registrou ou não possui uma câmera? Pode participar também. Entre em contato conosco pelo Facebook, WhatsApp, e-mail ou telefone e deixe a sua sugestão de pauta, que iremos até você. Os contatos estão aqui na tela e a TV Itajubá está de braços abertos para te receber. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal da Cidade, aqui pela TV Itajubá. E para você que nunca assistiu a TV Itajubá, está assistindo pela primeira vez, fique sabendo que você pode assistir em qualquer lugar desse Brasil ou desse mundo, né? Basta que você tenha um smartphone, basta que você tenha um computador ou até mesmo um tablet, uma smart TV. Porque nós projetamos a TV Itajubá para funcionar exatamente dentro da maior rede mundial de comunicação, chamando de internet. Então, se você tem algum acesso pela internet, né? Você fatalmente vai conseguir pegar a TV Itajubá. E para você que é empresário, está na hora de você repensar a sua forma de fazer mídia, de anunciar os seus produtos. Pense em associar os seus produtos à internet. Por quê? Porque todo mundo acessa a internet hoje, né? Todo mundo acessa a internet e tem mais. Mais de 80% dos acessos à internet é via, sabe o quê? Smartphone. E nós estamos dentro do smartphone. Então, para você empresário que precisa fazer, anunciar a sua empresa, né? Os seus produtos, seus serviços ou a sua marca, pode anunciar conosco. Nós temos todas essas mídias, né? E você pode nos contatar através dos telefones 3621-4600, 3622-4772 ou ainda 999-861444. E o BBB nosso é 35, porque nós estamos aqui no sul de Minas. Nós somos a primeira TV via internet, que nós chamamos de Web TV, aqui do sul de Minas. Nós já estamos funcionando há sete anos e ela faz parte do grupo Teletel Rede de Franquia, que está há 25 anos no mercado. Então, TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Jornal da Cidade é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Teletel Rede de França Minas Gerais.